Duet Mundo Adoro saber que sentiram falta do picante calhento dessa negra Reclamaram que queriam barras, trouxe blocos para não fugir a regra Tentaram apagar o brilho mas não chega uma mano ou só uma estrela O monstro que tenho por dentro só grita, abre a boca, vou causar mais velas Tengo no seu chulo comigo, não tenta, evita de culo Não arranja babulo, tua voz é barulho, minhas rimas aqui vão ser o tom maculho Sou a dama da carabina que manda com cada rima, comanda-te, paralisa Focada, mata na escrita da deusa da carapinha, eles pedem no parabéns A tua voz é de poetida, sem dúvidas sou o speeder Eu e o ta finha together, big papa, big mama, big drama, big fama Deu um king's look sem, moff é Dilson, CFK Bem focada na matança, preta rara, só dispara quando lança, tudo para Cuspo bala, não compara, bate pala, fotografa porque sou uma ave rara Só falaram, duvidaram, nem ouviram, já julgaram, ajoelharam, assustaram Com o refrão, mas foda, que alguma vez escutaram Humildade, foda-te, matter, fact, respect, tona na VGLX, killing haters, I'm the best Ask niggas who's next, no flex, don't relax, I'll drop out of stress, the inti rax Quando o assunto é no mic, todos sabem, so speeder Quando é beef, quando é fight, todos sabem, so speeder Atacando, so speeder, atitude, so speeder Atacando, so speeder, atitude, so speeder Quando o assunto é no mic, todos sabem, so speeder Quando é beef, quando é fight, todos sabem, so speeder Atacando, so speeder, atitude, so speeder Atacando so espira, atitude so espira Quando o assunto com o mic, todos sabem so espira Quando é vivo, quando é fight, todos sabem so espira Atacando so espira, atitude so espira Atacando so espira, atitude so espira